Esse baby da mulher que ama Eu me sinto fora o cara desses que estudaram demais, demais Procurando uma para a surdoção pra tudo Com muita paz E agora o pior Não tem mais a gente lá Eu volto pra lembrar Pra lembrar Que a gente cresceu na bela do mar Na bela do mar E ela se formou há pouco tempo e quem tocou na formatura fui eu Ele faz meditação no parque e atrofia a odysse Quando tem o tempo do mar passar lá pra ver como estão Pois tem que se estou na zona norte pego estrada alto forte pro meu irmão E agora o pior Não tem mais a gente lá Eu volto pra lembrar Que a gente cresceu Eu volto pra lembrar Pra lembrar Que a gente cresceu Que a gente cresceu Que a gente cresceu Que a gente cresceu E agora o pior Tá demais Não tem mais a gente cresceu Que 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 a gente cresceu Aplausos